Fala, meus vestibulandos! Agora a gente vai fazer uma questão de geografia do Enem. Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas, do Zero Dúvida. Vamos lá, vem comigo! Regiões áridas e semiáridas no mundo. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos, representadas na imagem, sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Nessa imagem aqui a gente consegue analisar todas as regiões áridas. A gente consegue ver que as regiões áridas estão aqui nessa região de 30 graus norte e regiões do 30 graus sul. Mas uma questão, no Brasil não tem isso. Por que será que isso acontece? Se liga aqui, a mesma imagem lá de trás é essa daqui. Regiões de 30 graus são regiões de alta pressão, enquanto regiões próximas da linha do Equador são regiões de baixa pressão. Agora o que a gente tem que saber é sobre alta e baixa pressão. O que isso quer dizer? Normalmente, alta pressão são tempos estáveis, escassez de chuva, pouca formação de nuvens e é onde saem os ventos. Ou seja, sempre que a gente estiver em alta pressão, não haverá chuva. Assim como em baixa pressão, vai ser um tempo instável, um tempo de chuvas, um local de formação de nuvens. Ou seja, a gente consegue voltar a essa imagem, consegue definir quais são as regiões no planeta onde tem chuva e onde não tem chuva. Com isso, a gente consegue identificar as regiões áridas e as regiões que não são áridas, como essas daqui, que são as regiões de grandes florestas mundiais. Agora que está a pergunta, por que o Brasil não é uma região árida se ela está na linha de 30 graus? Ah, a resposta está nos chamados rios voadores. A Amazônia, que está na nossa linha de 0 graus, ela salva a gente. Ela joga umidade da linha de 0 graus para a linha de 30 graus, onde o Brasil está. Então, a presença da Amazônia formam rios voadores que nos ajudam, mandam umidade e formam chuvas nessa região aqui que deveria ser árida. Com isso, a gente consegue marcar a alternativa C, influência de umidade das áreas florestais. Que áreas são essas? A área Amazônica, que joga umidade para a região de 30 graus sul. Entendemos isso? Claro, você tem que saber muito mais sobre o Enem. E para isso, eu peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal, venha fazer parte da equipe Zero Dúvida. Suave? E siga nas redes sociais, não podemos esquecer também. Valeu, galera. Abraços. E aí E aí E aí E aí